Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E para os amantes do café, hoje irei ensinar a fazer esse licor de café, dessa obra-prima. Então bora pro vídeo, sem delongas, roda a vinheta! Em uma panela, irei adicionar 350ml de água e irei adicionar 7 colheres de café solúvel. Mas, caso você queira fazer com café coado, será bem-vindo, desde que não ultrapasse a medida de 350ml. Adicionando café, mexa suavemente em fogo médio, lembrando que não pode ferver. Feito isso, irei adicionar mais algumas camadas de sabor, adicionando algumas especiarias, como anise estrelado, noz moscada ralada na hora e 10ml de essência de baunilha. Lembrando que é opcional. Música 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 Em seguida, irei adicionar 250ml de álcool de cereais. Caso não queira usar álcool de cereais, pode usar vodka ou cachaça branca. E em seguida, 250ml de xarope duplo. E quem não sabe como fazer xarope duplo, irei deixar o card aqui em cima. Música Em seguida, misture tudo até ficar homogêneo. Reserve em um pote ou um becker. E depois, é só engarrafar, mandar para a geladeira e depois consumir. Música Música E esse é o maravilhoso licor de café. E lembre-se, beba com moderação, hein galera? Música Música Gostou do vídeo? Então dê o seu like, comente e se inscreva no canal. Fandreams to make, porque cada gota conta. Música Música